Então, 20 horas e 2 minutos, vamos dar início aqui na nossa aula, essa aqui é a nossa segunda aula, tá lembrando? E nós vamos falar aqui sobre o vendedor antifrágil, né? O que é esse vendedor antifrágil? A gente vai entender aqui um pouquinho do que é esse vendedor antifrágil. A gente tá fazendo aqui uma jornada que comunica muito a questão, a ideia de uma árvore, né? Quando eu pensei no vendedor raiz, eu pensei em fazer uma analogia com a árvore. Então a gente vai fazer agora durante o mês de junho toda essa sequência de aulas onde nós vamos falar das raízes, do vendedor raiz, do caule do vendedor raiz, dos frutos, dos ramos, das flores, das sementes, enfim, né? Se você se inscreveu por aquela página lá, você já pode acompanhar ali os temas que vão ser abordados. Na aula de segunda-feira passada, eu falei sobre as raízes de um vendedor. Então foi muito bacana, eu recebi muito feedback legal, porque nós falamos sobre o que são as bases, o que é a raiz realmente de um vendedor, o que é indispensável para um vendedor, e tem a ver com os valores, os princípios e as virtudes, né? Então se você quer se lançar como um vendedor, né? Se você quer ganhar dinheiro com isso, entendendo que hoje a jornada da venda é onde você mais ganha dinheiro, entendeu? Eu sempre falo isso, eu desafio você a me apresentar alguém que ganhe mais dinheiro que não seja vendendo alguma coisa. Aí tu vai dizer assim, ah, mas tem um político não sei o quê, mas tu quer quem vende mais do que um político? Ah, eu tenho um advogado, fulano de tal, mas tu quer uma pessoa que vende mais do que um advogado? Ah, mas eu tenho um fulano de tal, é num cargo público. Não ganha dinheiro, ganha comodidade, ganha uma certa segurança, né? Mas para ganhar dinheiro mesmo, todas as pessoas que eu conheço que ganham muito dinheiro são excelentes vendedores, tá? Então significa o quê? Que o tempo todo tem alguém comprando alguma coisa, tem alguém vendendo alguma coisa, e você pode ser o protagonista disso aí, entendeu? Então a minha proposta é isso, eu acredito muito nisso, meu foco é muito venda. Em cada cliente que eu tenho hoje a oportunidade de visitar, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, de fazer cada vez com mais ênfase e com mais energia aquilo que eu amo fazer. Então quem me acompanha já há mais tempo, quem já participou de treinamento comigo, ou palestra, ou imersão, ou enfim, quem me conhece pessoalmente, sabe que essa energia, ela faz parte da minha vida, e eu vejo que eu limitei isso durante muito tempo a formato de abordagem, às vezes valor de investimento, às vezes a dependência de uma parceria, não sei, entendeu? E eu percebi que eu estava limitando o meu próprio talento, eu estava limitando o meu próprio desejo, o meu próprio prazer de poder fazer aquilo que eu amo fazer, né? Então quando eu entendi isso, eu digo, pô, peraí, eu vou começar a me dar o direito, entendeu? De poder ir mais longe, e quando eu digo mais longe, é tipo, literalmente. Então eu amo a minha casa, eu amo a minha família, eu tenho hoje um privilégio maravilhoso que é de estar perto da minha família, de poder almoçar em família, só que chega uma hora, sabe, da semana, assim, que não há problema nenhum de você pegar um avião e você viajar, e daqui dois, três dias você volta para o teu lar novamente. E isso carrega as minhas baterias, né? Então não é só questão financeira que está em jogo. Eu entendi que uma pessoa que se lança numa jornada de vendas, se você pegar todas as literaturas mais romanciadas, né, de vendas, você vai ver que tem a ver com essa coisa de você sair de manhã e buscar o teu sustento, trazer o teu sustento para casa, né? E isso você traz à medida que você fortalece bem os teus princípios, valores e virtudes. Por isso que eu falei na primeira aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre o vendedor antifrágil, então nós vamos falar sobre as famigeradas objeções e a maneira como elas travam muitas vezes o teu processo de venda. Eu enumerei algumas das principais objeções, assim, né? Mas a gente sabe que cada segmento tem as suas objeções, tem os seus desafios, né? Mas o fato é que um profissional de vendas que hoje sai e que se lança no mercado para buscar o seu sustento através da venda, ele tem que ser antifrágil, cara. Ele tem que ser antifrágil porque senão ele não segura o rojão, entendeu? Você não segura o rojão. Se você for... Eu falo assim que o vendedor bonzinho, né? Ninguém gosta de vendedor bonzinho. Eu trabalho muito com farmácia, você sabe disso, né? A maioria do meu público é farmácia. Foi o Canal Farma que me abriu as portas para que eu fizesse o que eu faço. Foi o Canal Farma que me abriu a todas as possibilidades para eu poder exercer o meu talento, para eu poder aplicar as minhas virtudes. Então, assim, a maioria dos meus clientes são realmente de farmácia. Agora que a gente está falando porque o pessoal tem pedido, né? Ah, o cara tem uma distribuidora de bebida. Fábio, tem como fazer um treinamento aqui? Tem, por quê? Porque eu vou falar sobre vendas. Ah, Fábio, tem a minha igreja aqui, Fábio. Tem como tu fazer um treinamento na minha igreja? Como assim, Fábio, igreja? Sim, tu quer coisa mais poderosa no processo de vendas do que o evangelismo? O que é evangelizar? É levar a boa nova, né? E tu quer coisa mais verdadeira do que um vendedor quando ele leva um produto ou um serviço para alguém? Ele não está levando uma boa nova, ele não está levando uma solução, ele não está levando, muitas vezes, uma motivação, uma direção. Então, é sobre isso. E quando a gente entende, a gente pega e se lança nessa ideia para poder... Olha, a Avante Fiscal colocou assim, você nasceu para ajudar, é isso aí, é isso aí. E eu me sinto assim, sabe? Eu me sinto exatamente assim. Por isso que eu falei, pessoal, assim, eu estou hoje fazendo uma proposta durante todos os meses de junho, a gente está fechando consultorias, graças a Deus. A gente começou na segunda-feira e já começou a fechar as imersões. Consultorias não, desculpa, as imersões. Então, a gente fechou na segunda-feira, quando foi na terça-feira, o pessoal já entrou em contato. Então, assim, a gente já fechou. Eu estou aqui com o pessoal da minha equipe, que é a Luciana, estou aqui com o Ricardo, né? Eu e o Ricardo tivemos uma reunião com o André, né? O André é de Brasília e já fechamos uma imersão. Agora, provavelmente, no final do mês de junho, eu já vou estar indo lá com o André. E isso é resposta, cara. Isso é resposta do quê? Das minhas orações. Cara, não é só das minhas orações, é resposta das minhas intenções, né? Porque não adianta você ter muita oração se você tem pouca intenção, né? Então, se a minha intenção é ajudar, eu preciso facilitar isso. Porque eu fiquei durante muito tempo numa ideia de que as únicas pessoas que eu podia ajudar eram pessoas que podiam desembolsar cinco dígitos, que são, às vezes, farmácias maiores, faturamento maior, empresas maiores. E agora, eu pensei exatamente de quebrar essa objeção. Por que eu estou falando disso agora, no início aqui? Porque isso é uma grande objeção que as pessoas têm para levar o teu produto, para comprar o teu produto, para adquirir o teu serviço. A questão financeira, muitas vezes, é uma objeção. Eu acredito, seriamente, eu acredito, sinceramente, eu acredito que a objeção financeira ela costuma sempre ser uma desculpa que nós damos para nós mesmos para não assumir um compromisso. Eu estou falando por mim, não sei você. Eu estou falando por mim. Geralmente, a desculpa que eu dou financeira é porque, inconscientemente, eu não quero assumir um compromisso. Então, o cliente, quando ele dá uma desculpa para você, que ele diz Ah, mas está caro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho esse recurso agora. Veja que está tudo no campo financeiro. Na verdade, o que ele está dizendo para você é que ele não está disposto ainda a assumir um compromisso de usar aquele produto que ele está adquirindo ou de colocar em prática aquele serviço que ele está adquirindo. No meu caso, as empresas que me chamam é o desafio ainda maior. Porque dinheiro eles têm. Óbvio que tem. As empresas têm o dinheiro. Até porque a gente entende que quando a pessoa quer, quando o empresário quer, quando o empreendedor quer, todo o pessoal da minha equipe aqui está instruído. E eu falo isso na reunião. Não, nossa. Cara, tu quer? Quero. Tu deseja? Desejo. Então, eu vou te ajudar. Sabe? Vamos fazer de um jeito que eu possa estar aí com você. porque eu sei que quando eu estiver aí eu vou te devolver centavo por centavo do teu investimento. Só que isso é eu que sei. Isso quem constatou foram os clientes que eu já passei nesses 17 anos. Mas o cliente que eu estou indo, ele não sabe. E eu não posso esperar que ele saiba. Você está entendendo? Então, quando você argumenta sobre o teu produto, sobre o teu serviço, não espere que o teu cliente já sabe do diferencial que o teu produto vai ter. Se você trabalha com cosmético, a transformação que aquele cosmético vai entregar. Se você trabalha com carro, o conforto que aquele veículo vai entregar. Se você trabalha com imóvel, o sonho que aquela aquisição vai proporcionar, vai realizar. Os gatilhos que vão soltar, as fortalezas mentais que vão ser quebradas. Se você está contratando um serviço, por exemplo, muitas vezes nem você sabe o quanto aquilo ali vai transformar a tua vida. Então, quando chega na hora de nós decidirmos, o que a gente não quer muitas vezes é assumir esse compromisso. Então, quando eu entendi isso de não, peraí, eu vou assumir um compromisso comigo mesmo de viver intensamente o cumprir da minha missão. Como o pessoal da Rante Fiscal colocou ali. Nasceu para ajudar. É isso, que a minha jornada é essa. Bom, mas vamos lá então, pessoal. Vamos falar aqui sobre o Vendedor Raiz, que é a nossa segunda aula. Lembrando que esse mês de junho nós vamos ter aulas toda segunda e toda quinta-feira. Sempre pontualmente, às 20 horas, sempre uma aula de aproximadamente 40 minutos. Então, já se organiza aí que você já sabe que é 40 minutos. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas não vai passar da casa dos 40. Pode ser 35, pode ser 45, mas não vai passar disso aí, ok? Vamos lá então. O Vendedor Antifrágil. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa, porque quando a gente fala do Vendedor Antifrágil, eu não inventei isso, tá, pessoal? Isso aqui, na verdade, é desse livro que está aparecendo para você aí, que é o livro Antifrágil, que eu super recomendo. quem me recomendou esse livro aqui foi um grande amigo meu, o Charles, ele é médico, inclusive, e ele disse, pô, o que isso tem a ver? pô, porque um médico precisa ser antifrágil, né? Por quê? Porque tu passa o dia todo escutando. Ninguém vai no médico, eu sabe, ninguém vai numa farmácia, não é assim, porque está tudo bem. Não, geralmente, tu vai lá, porque não está legal. Eu tenho hoje o privilégio de poder ir no médico uma vez por ano, duas vezes por ano para fazer aquele check-up e tal. Então, é legal, mas a maioria das vezes não é assim. Então, essa antifragilidade tem a ver com isso aí, tem a ver com você ter uma resistência diante das agruras da vida. Pegou? Qual é que é do vendedor? Quando eu li assim, cara, vendedor antifrágil, pô, se existe um termo que se adequa totalmente ao conceito do vendedor, é justamente a antifragilidade. Por quê? Porque você que é vendedor, você que trabalha com ele, você sabe o quanto você toma paulada durante o dia. Porque cada não, e agora presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você, cada não que um cliente fala para você, não pegue esse não para você. Porque esse não não é para você, esse não é para ele. O não que o cliente dá é para ele, é ele que não está levando, é ele que não está adquirindo, é ele que não se sente merecedor daquele produto. Você entende? O não não é para você. Só que, querendo ou não, a gente parece que escuta aquele não e que ele não fica retumbando na nossa cabeça como se aquele não tivesse sido dito para nós. Mas ele não é dito para nós, ele é dito para a própria pessoa que diz o não, é para ela mesma que ela está dizendo o não. Quando eu entendo isso, eu me torno liberto dessa coisa. Eu sempre brinco assim, eu dou o exemplo do carro, quando você entra em uma concessionária, sei lá, da BMW, ou da Audi, ou sei lá, Lamborghini, Ferrari, enfim, o nome que você quiser, não sei qual é o tamanho da sua ambição, do carro, sei lá, mas é incrível que o pessoal fala assim, pô, mas e essa BMW, quanto custa? Ah, isso é uma X6, custa 700 mil. E aí vamos levar, o cara assim, ah, não, né? Mas não por quê? Esse não é para o vendedor? Esse não é para a concessionária? Esse não é para a marca? Esse não é para o modelo? Não, não, não é. Esse não é para a própria pessoa que está dizendo não, ela fazendo que ela não pode, por alguma razão. Então aí, quando eu entendo isso e o cliente fala assim para mim, Fábio, eu quero a tua imersão aqui na minha empresa, vamos reunir a equipe aqui, eu já vi que tu faz imersão para grandes equipes e para equipes de 7, 8 funcionários, sim, faço, porque eu amo fazer e faço com a mesma intenção e com a mesma força que eu faço um grande evento. Depois, até na sequência, eu vou mostrar algumas fotos ali. Quando eu entendo isso, eu falo assim, tá, vem cá, o que que te limita a fazer isso aí? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho recurso. Ah, mas eu não tenho grana. Ah, mas eu acho que a minha equipe não merece. Eu escutei isso, cara. Se você pensa que a tua equipe não merece um investimento nela, então o que que merece? Se a sua equipe não merece, o que que merece? Se você como vendedor não se merece, né, de você ir lá e se qualificar, o que que merece? Então, é sobre isso, tá? Então, essa antifragilidade tem a ver com você como vendedor pegar as situações do dia a dia, as pancadas que você leva e transformar isso, ressignificar isso aí em motivação. Por isso que fala ali que o livro, no caso, ele descreve ali algo como antifrágil, que é aquilo que é capaz de se beneficiar dos problemas. Então, assim, cada situação que você tem. Agora, outro código que eu vou te dar aqui, pega essa dica aqui. Sempre que um cliente que você não conseguiu fechar uma determinada negociação, não conseguiu vender um produto, não conseguiu atingir uma meta, enfim, sempre que você não atingiu um resultado de vendas, né, você faça uma relação e tente identificar os porquês você não conseguiu. Por quê? Porque o que vai acontecer quando você fizer essa relação? Você vai identificar, você vai fazer uma leitura dos motivos pelos quais aquela negociação não aconteceu. Uma vez identificado isso, você começa a trabalhar argumentos específicos para trabalhar essa área aí. E aí você vai se tornando cada vez mais efetivo. É por isso que algumas pessoas vendem mais do que outras. Agora, se você é muito fragilzinho e se quebra, né, diante da primeira negativa, né, ou se quebra, é incrível, tá, mas assim, tem equipe de venda que eu falo assim, que eles já se quebram na saída do negócio, né? Tipo assim, na saída. O que é a saída do negócio? Quando a meta é lançada, quando o desafio é lançado, né? Na arrancada, o cara diz, né, isso não é pra mim, acabou, já. Certamente essa pessoa não vai conseguir ter uma boa performance, tá? Então, continuando aqui, nós temos aqui alguns pontos que eu relacionei, que isso aqui tá no livro, porque ele trazia um pouco pra realidade da venda, tá? Então, algumas coisas, assim, algumas características que você tem que levar em consideração. Então, a resiliência e a plasticidade, tá? Agora, presta atenção numa coisa, a resiliência é a capacidade que um corpo tem de retomar a um formato, ao mesmo formato, após sofrer deformação. Eu não tenho aqui, mas se eu pegar uma bolinha, né, de borracha, eu aperto, eu esmago toda ela, eu solto, ela volta ao estado normal, né? Isso é resiliência, né? Agora, se eu pego uma folha de papel e eu amasso e eu solto, você concorda comigo? Ela não volta ao estado normal. Ela adquire uma outra forma. Então, você como vendedor, presta atenção nisso, tá? Ó, você precisa ser resiliente, ou seja, você tem que retomar ao formato original, após ter sofrido uma deformação de um não que você recebeu, de uma meta que você acha que foi ousada demais, ou de uma crítica que alguém emitiu em relação ao teu trabalho, que a empresa falou, ou chamar a atenção numa reunião, enfim, não sei, né? Você precisa ter essa capacidade de tira o pó e dá-lhe, segue a vida, entendeu? Primeiro ponto. E segundo ponto, plasticidade, ou seja, tem algumas pressões que precisam ter esse poder de transformar você em outra coisa, em outro elemento, em outra figura, em outra pessoa, em outra situação, ok? Segundo ponto aqui é o aprendizado contínuo, né? E o desaprendizado. O que é o aprendizado contínuo? É o que você está fazendo aqui. É isso. Você está vindo aqui, você está assistindo uma aula, você não está pagando nada, eu vou oferecer a minha imersão presencial depois na sequência, quem está acompanhando a aula sabe disso, então isso aqui é sim para lhe vender algo, porque senão não teria sentido eu falar de venda e não te vender alguma coisa. Então sim, vou oferecer para vocês aqui uma imersão presencial comigo aí diretamente na tua empresa. É isso aqui na sequência. Só que isso é secundário, o que é o primário aqui? O que é a coisa mais importante? O que vem em primeiro lugar aqui? É entregar aquilo que o meu talento, que o meu dom, que a minha virtude me chamou, que é o quê? Compartilhar, ensinar, transformar. Porque eu sei que muitas pessoas que assistem aqui, que vão assistir depois, não vão comprar, tu entende? E não há problema nenhum nisso. Mas eu sei também que tem pessoas aqui que vão assistir a aula e vão dizer assim, puxa vida, é o que eu preciso. E vão adquirir. Você está entendendo? Então, uma coisa é fato. Eu, a garantia que eu tenho é que eu vou entregar as oito aulas durante o mês de junho. Isso é garantido. Agora, realmente eu não sei se eu vou conseguir entregar todas as imersões. Por quê? Porque eu sou só um. Entendeu? Então, se você tem alguma dúvida com relação a isso aí, você entra em contato assim e faz a tua solicitação ali e depois eu vou explicar para você como é que você faz. Então, esse aprendizado contínuo é uma decisão que você tem. Eu estou o tempo, aqui em casa, o pessoal sabe, eu estou o tempo todo. Eu não escuto muita música, não assisto muito filme, coisa assim, quando estou na frente da TV, geralmente é um desenho que está passando que é só para fazer um barulho e tal. Mas eu estou o tempo todo vendo um podcast, assistindo um vídeo, e-book, audio-book, desculpa, audio-book eu curto demais. Gosto também do livro físico, mas o audio-book, para mim, eu me conecto muito com ele. Então, eu estou viajando no Bluetooth, ele é assim, eu estou escutando. Por quê? Porque eu entendo que esse aprendizado tem que ser contínuo. por melhor que eu me pronuncie, por exemplo assim, eu sou um cara que fala muito bem em público, não tem problema nenhum. Se você me chamar agora, nesse exato momento, fala assim, Fábio, para a live ali, vai lá que tem trocésis milhões de mil pessoas lá, entendeu? Um estádio lotado, sei lá, uma live com um milhão de pessoas lá, sendo que está lá o presidente dos Estados Unidos, está a ONU, está o Lula, Bolsonaro, Alexandre Moraes, está todo mundo lá e eles vão te assistir. Tu seria capaz, óbvio, eu pego na hora, mas na hora mesmo, entendeu? Fábio, do que tu vai falar? Eu vou falar sobre os cinco princípios que regem o ser humano, pessoal, familiar, profissional, social e espiritual, pronto. E eu já tenho assunto para falar durante um dia inteiro e se não mandar eu parar, eu não paro de falar. Então isso é uma virtude, é um talento, é uma coisa que eu falo com muita tranquilidade. Pois é, só que se você pegar, eu entrar no meu YouTube e ver ali, a sequência de conteúdos que eu assisto, tem muito conteúdo que é técnicas de como falar em público. Você está entendendo? Então por melhor que tu seja naquilo que tu faz, isso não exime o fato de você continuar aprendendo, beleza? Outro ponto que eu coloquei assim é o desaprendizado, então você aprender e desaprender. Talvez o desaprender seja a coisa mais difícil para um vendedor, para um profissional de modo geral, talvez seja a coisa mais difícil, por quê? Porque a gente tem a tendência de se acomodar com o nosso aprendizado. Pô, eu já sei, eu sou o cara nesse negócio aí. Experimenta desaprender, porque muitas vezes você não consegue aprender algo novo se você não desaprender algo velho. A Bíblia chega a dizer que não se coloca vinho novo em odre velho, você tem que pegar e trazer um odre novo e colocar um vinho novo, porque se você colocar um vinho novo num odre velho, esse odre velho já cedeu tudo que tinha para ceder. O vinho novo vai expandir um pouquinho mais, vai acontecer o quê? Vai romper, vai quebrar, né? Então, ah, você é uma pessoa religiosa? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas sou uma pessoa crente na divindade. Eu creio, eu creio que o que eu estou falando aqui está se conectando com algumas pessoas, né? E essas pessoas que se conectarem com isso vão transformar suas vidas. Ah, Fábio, talvez não vai ser o vendedor, raiz, mas é uma palavra, cara, desaprender algumas coisas, porque o que é o desaprender? É mudar crenças, né? É mudar crenças limitantes. Existem duas formas de você mudar crenças. Ou você muda pela repetição, ou você muda com impacto emocional. Ah, onde é que tu viu isso? Pois é, que coisa, né? Lendo, lendo, estudando, assistindo palestra, treinamento, né? É... Terceiro ponto aqui, opa, aqui. Terceiro ponto aqui, é adaptação, conversão. Por quê? Porque um vendedor raiz, né? Quando se pensa em você ser um antifrágil, você precisa se adaptar às situações de forma muito rápida. E quando for necessário, você tem que converter, sabe? Então, olha só, assim como você aprende de forma contínua e desaprende algumas coisas, aqui você se adapta a algumas realidades, mas também você converte, você muda algumas coisas que são resultados que você precisa mudar. Por quê? Porque se você não mudar muita vez o teu comportamento, dificilmente vai conseguir mudar o teu resultado. Então, existe uma necessidade de adaptação, sim, mas também existe uma necessidade de conversão, ou seja, de mudar, tá? Quarto ponto aqui, autoconfiança e automotivação. Então, aqui eu acho muito legal, porque é autoconfiança, confiar em si mesmo e automotivação, motivar-se a si mesmo. É isso, é o vendedor antifrágil. É isso, é o vendedor antifrágil, é o pai antifrágil, é a mãe antifrágil, é o filho antifrágil, é o aluno antifrágil, é o ser humano antifrágil, sabe? Por quê? Porque se você não for capaz de gerar confiança para você mesmo, se você não for capaz de gerar motivação para você mesmo, meu Deus do céu, se você esperar pelos outros, se você esperar pelo livro, se você esperar pelo líder, pelo pastor, enfim, dificilmente você vai conseguir manter isso o tempo todo, porque nem sempre você vai ter uma pessoa que está lá, vendedor que trabalha com venda externa mesmo, não é assim? Muitas vezes você tem que parar o carro numa sombra lá e respirar, fazer um exercício, por quê? Porque ali, tudo que você tem é você, não é? Hum, quem trabalha com venda externa, se tiver alguém que trabalha com venda externa, a Kelly Fonseca, deu boa noite aqui, eu estou no cantinho assim que a câmera está na frente aqui, mas é sobre isso, então você precisa ser o seu próprio motivador, e quinto ponto aqui, alta capacidade de resolver problemas, por quê? Porque eu preciso entender que o meu produto ou o meu serviço, acima de tudo, ele resolve o problema, você está entendendo? O teu produto ou serviço, você precisa vender isso para alguém como, por que as empresas me chamam? Porque elas querem resolver um problema de vendas, ou porque elas querem resolver um problema de gestão de equipes, ou porque elas querem resolver um problema de gestão de campanhas, que é o que eu domino, que é o que eu faço com maestria, você entende, então assim, entenda que você que é vendedor, você precisa ter uma alta capacidade de resolver problemas, porque essa é a razão do teu produto ou do teu serviço, ok? Próximo ponto aqui, eu falo assim, que tudo isso que você acabou de ver aqui, para quê? Para lidar com isso, com as famigeradas objeções, e objeção, você sabe muito bem do teu produto, do teu serviço, eu sempre falo que nós temos que reconhecer muito bem as objeções que a gente tem com relação ao nosso produto ou ao nosso serviço, por exemplo, eu vendo curso online, vendo consultoria, vendo as imersões, que é o caso da imersão que eu vou oferecer depois para vocês aqui, e eu já sei, tipo assim, as principais objeções que as pessoas têm, e a maior de todas, mas disparado assim, por incrível que pareça, é o compromisso, é o compromisso, então a empresa que não me chama ou a empresa que fala assim, ai Fábio, então tá, vamos conversar, vou te chamar, nunca chama, entendeu? Ou não, preciso fazer isso, mas nunca faz, e eu estou falando de pessoas próximas, às vezes clientes de longa data, que eu tenho que chegar e dizer assim, cara, seguinte assim, eu estou indo aí, ah, mas hoje eu não posso, não, não sei se tu pode, eu estou passando por aí, eu vou chegar para nós tomar um café, entendeu? Aí muitas vezes lá já conversa alguma coisa e já dá encaminhamento, aí depois ele fala assim, pô, depois que a gente faz, pô, é tão legal, por que a gente demorou tanto tempo para fazer, eu digo, por que tu não quis assumir compromisso? É, né, Fábio, eu digo, mas o cara não há problema nenhum nisso, eu também sou assim, muitas vezes quando você vai lá, a gente brinca esse negócio da academia, que você não quer pagar a academia, é porque inconscientemente você sabe que está gerando um compromisso, o problema é que esse aí a gente já se tornou especialista em boicotar, a gente vai lá, paga e não vai, né, tipo assim, ah, mas eu vou pagar três, quatro meses, porque aí eu vou assumir, não, não faça isso, paga mês e vai mês a mês, tipo assim, né, ou encontre o teu melhor gatilho, eu quero dizer que a objeção que hoje, no caso dos meus clientes, tá, é com relação às minhas imersões, cursos, treinamentos, palestras, mentorias, enfim, tudo que eu ofereço hoje através da figura do Fábio Centeno, todas as soluções, a principal objeção é essa, o meu maior desafio é conseguir fazer com que a pessoa entenda que ela precisa sim assumir um compromisso de transformação, né, quando eu estiver lá, aí o compromisso é meu, mas até eu estar aí, o compromisso é da pessoa, você entende, não tem como, sabe, não tem como eu chegar e te convencer, sabe disso, se eu tiver que convencer, significa que você não está no momento ainda de investir, pegou, né, se eu tiver que te convencer a investir, significa que você não está no momento ainda, por quê? Porque você ainda não despertou a consciência de maneira tão profunda ao ponto de assumir um compromisso de transformação, como eu falo, eu graças a Deus, quando eu vou na tua empresa, eu não dependo, presta atenção nisso, quando eu vou na tua empresa, eu não dependo da tua crença, não dependo do teu compromisso, eu só dependo da tua disponibilidade, de você estar lá à minha disposição e colocar a sua equipe à minha disposição, porque aí eu creio que aí o meu talento é o meu dom e as minhas virtudes, que eu falei inclusive na nossa primeira aula aqui, então isso é muito legal, mas ainda assim eu preciso do aval, quando eu mando a minuta de contrato ali, assim o cara tem que assinar a minuta e mandar de volta, então é esse o compromisso, porque depois que eu estou lá, ia comigo, então essa aí para mim é a minha maior objeção, mas eu listei algumas objeções aqui, que são as objeções mais comuns, vamos lá, preço, a pessoa que não vê necessidade, sabe quando você, eu vejo isso por mim, eu falo assim, não, mas aqui está bom, eu digo, está bom, tem campanhas boas, onde está o teu ticket médio? Aí o cara fala assim, não, meu ticket médio está tanto, eu digo, mas sabe que a média nacional é maior que isso, ah é, eu não sabia, não, mas está bom para ti, não, mas então agora eu quero crescer, você está entendendo? A mesma pessoa que segundos atrás me falou que não tinha necessidade de qualificar a equipe, quando eu falei para ela que o ticket médio dela está abaixo da média nacional, cara, significa que está pegando o interior do Nordeste lá, com o ticket médio muito baixo, significa que está pegando, né, as farmácias ali na Baixada Fluminense que tem o ticket médio muito baixo, sabe, e você está nessa média, está entendendo? Então quando, opa, não, então realmente eu preciso fazer alguma coisa, tá, então se a pessoa não tem consciência da necessidade que ela tem do teu produto ou outro serviço, isso é uma objeção, e é uma objeção muito forte inclusive, tá, concorrência, básico, clichê, falta de confiança, falta de confiança no quê? Naquilo que vai ser, que vai se propor, se você vende um shampoo, a pessoa, ah, mas será, sabe aquela coisa assim, aí o cara vai assim, Fábio, mas tu vai vir aqui na minha empresa, vai dar treinamento, vai fazer um despertar da equipe, mas será que eles vão performar? Olha, a gente já trouxe pessoas aqui, e a coisa não aconteceu, ou aconteceu só numa semana depois ali, 15 dias, ficou muito bom, depois caiu, aí eu falo assim, olha, duas coisas, são muito importantes, primeiro, que no meu caso, tá, no meu caso, eu vou manter o teu crescimento, porque eu vou te acompanhar por três meses, e segundo ponto é o seguinte, peraí, tu levou alguém lá, que entregou um excelente resultado, e por 15 dias performou bem, tu acha que isso já não valeu a pena? Você tá entendendo? Então, essa questão da falta de confiança, precisa trabalhar com relação ao teu produto e serviço, isso acontece muito, né, fica assim, ah, mas eu não confio muito, mas ok, a tua desconfiança, a tua dúvida é absolutamente normal, agora a minha certeza, tem que ser a tua garantia, você é capaz de virar, e falar isso pro teu cliente, com relação ao teu produto ou serviço, quando ele fala pra ele, porque você pode, inclusive, induzir a pergunta dele, para aplicar essa quebra de objeção, né, você fala assim, vem cá, você tá com dúvida, né, aí você, ah, eu tô com dúvida, aí tu vira pra pessoa e fala assim, então, mas a tua dúvida é absolutamente normal, tá, mas a minha certeza tem que ser a tua garantia, fala isso olhando dentro do olho, pra você ver se a pessoa não, ah, não, mas então, né, por quê? Porque eu vou ser realmente assim, é aquela coisa do pagar pra ver, né, é o medo do desconhecido, então, quando a pessoa não conhece um produto, tem todo aquele, aquele trabalhado que você precisa fazer, a falta de urgência, tá bom, mas não é pra agora, né, então eu escuto isso às vezes, ah, que povo, preciso fazer aqui uma imersão com a minha equipe, que assim, pô, a venda tá baixa, a venda tá caindo, tá assim, mas aí eu vejo mais pra frente, aham, como eu trabalho muito pra farmácia, acontece isso direto, é só você olhar a quantidade de farmácia que abre, né, aí o mesmo cara que às vezes, um mês atrás, teve uma reunião comigo e falou assim, não, por enquanto, não, acho que não, não é o momento, aham, aí ele descobre que vai abrir uma farmácia, na frente dele, aí ele me liga apavorado, só que é ruim quando isso acontece, por quê? Porque tu toma decisão no pavor, sendo que tu podia ter tomado decisão no amor, tu podia ter te preparado melhor, pra quando teu concorrente chegasse, faz ou não faz sentido? É louco isso, né, falta de urgência, aqui falta de recursos, né, tipo assim, quando a pessoa não tem recurso, até gostaria muito, mas no momento não dá, aí a questão de você, como negociante, procurar encontrar uma maneira ali, que nem eu falo assim, pô, a gente parcela em 12 vezes, o cara, eu tenho imersões que a gente fez em 12 vezes pro cliente, né, pra que ele pudesse, ele assim, não, pô, então, eu passei em 12 vezes, então eu vou fazer, porque aí cabe no meu recurso, eu entendo isso, pessoal, como eu falo, a minha proposta de fazer imersões com valor mais em conta, é justamente pra alcançar essas empresas menores, empresas que faturam ali até o seu tempo, seus 70, 80, 100 mil, ele pode fazer um investimento, né, risco percebido, né, quando a pessoa olha pro teu produto, você percebe algum tipo de risco que ele possa ter, também é uma objeção forte, né, falta de tempo, clichê, ai, Fabio, eu quero te trazer aqui, mas não tenho tempo agora, e vai ter tempo quando? Tempo você tem, o que você não tem é prioridade, pega esse código, anota isso aí, usa no teu dia a dia, quando a pessoa fala, ai, não tenho tempo agora, não, tempo você tem, o que você não tem é prioridade, você não tá dando prioridade pra esse momento agora, aí abre um concorrente na frente, num instante ele acha tempo, não é assim? É louco isso, cara, né, e outra coisa que, experiências passadas negativas, né, então eu também vivo isso no meu negócio, não sei se você vive isso com o seu, mas eu vivo isso muito no meu negócio, tá, vai um consultor lá, promete muitos mundos e fundos, chega lá, faz uma conversaiada, e não entrega resultado, aí é complicado, eu nas minhas reuniões que eu tô fazendo, né, então se você tem interesse numa imersão, tá, tem um link, o pessoal da minha equipe manda pra você um link com formulário, você vai preencher esse formulário, né, e a gente vai entrar em contato com você pra marcar uma reunião comigo, tá, nessa reunião, eu não gosto de mostrar online assim, até pra preservar os meus clientes, mas nessa reunião online aqui assim, eu consigo te mostrar o resultado de cliente, depoimento de cliente, né, entregando o resultado, crescendo ali os famigerados, 30% ou mais, entendeu, então a gente sabe que é assim, mas não tem como eu querer que o meu cliente possa adivinhar esse tipo de coisa aí, tá, mas aqui são, eu listei aqui 10 objeções, agora vamos lá, como é que eu trabalho, como é que eu quebro essas objeções aí, e aí aqui tem, isso aqui é uma técnica, tá pessoal, você vai pegar a tua objeção, se você quiser pegar, fotografar, essa aula aqui vai ficar salva, depois você pode assistir de novo, tá, pessoal que tá no Instagram, cara, vai no YouTube, assiste no YouTube lá, porque você não tá vendo aqui a apresentação ali, né, o que que acontece, você vai pegar cada objeção do teu negócio, do teu segmento, se você trabalha com farmácia, se você trabalha com loja de cosméticos, se você trabalha com carro, se você trabalha com imóveis, se você trabalha com pet shop, se você trabalha no açougue, no supermercado, venda externa, rinodeja, equiti, boticário, não sei, pega as principais objeções, que tu vê que te impedem de fazer negócio, tá, pega a objeção como tá aqui, e aplica essas oito perguntas aqui, tá, faça isso, tá, você pode pegar, essas oito, eu não vou entrar no mérito aqui, eu quero que você printe essa tela, experimente fazer, e se você tiver dificuldade, faz assim, me chama lá no direct do Instagram, faz assim, pô, não entendi, cara, eu faço uma consultoria gratuita contigo ali, entendeu, de te explicar, me manda a objeção, que eu pego e relaciono isso aqui, ou se você quiser, preencha o formulário, que aí lá na reunião, né, eu já posso pegar e te explicar como é que você faz, mas basicamente isso aqui, pega a objeção, aí é preço, mas por quê? Por que que o cliente questiona tanto o meu preço, né, e você vai listar, não tem três ou quatro formas de quebrar essa objeção, é, o que que você pode fazer em relação ao preço, como que o cliente percebe meu preço, quais são os diferenciais que eu posso usar pra ele, enfim, eu só não vou entrar no mérito aqui, por que que eu não vou entrar no mérito? Porque isso aqui é uma técnica, por isso que eu digo assim, volta depois lá, assiste a aula, ou marca a reunião comigo, que eu posso ampliar isso aqui, eu posso mostrar, posso provar pra você, que essa fórmula que você tá vendo aqui no YouTube ali, o pessoal no Instagram não tá vendo, o pessoal do YouTube tá vendo ali, eu provo pra você, que eu pego essa fórmula, que pode me trazer a objeção que você quiser, aqui não dá tempo, porque nós já estamos com 32 minutos de aula, então aqui não tem como abordar, mas se você ficou em dúvida, ou você duvida, faz assim ó, preenche o formulário, o pessoal vai publicar o formulário ali, até pessoal assim, era bacana publicar, eu vou fazer o seguinte assim, peraí, eu vou ver se eu consigo publicar aqui no, direto no, direto no coisa aqui, peraí, cadê, como é que eu consigo copiar esse negócio aqui, eita nossa, copiei demais aqui, alguém podia, alguém da minha equipe podia fazer isso, né, o pessoal só fica assistindo aqui, mas trabalhar aqui é bem bom, não trabalha, né, ó, vou copiar aqui e vou colar aqui no, no YouTube, eu vou colar ali, ó, colei lá no YouTube, tá, colei o link ali, ali você pode pegar e preencher, e no link do YouTube também tem, tá, então você pode fazer também, ó, vou colar aqui no, no, coisa aqui também, ó, né, publiquei aqui no, na plataforma que eu estou usando, e lá também, então você pode clicar no formulário ali, é, pessoal, tu não vai, vai lá e leia o formulário, você não vai, não está comprando nada, o que você vai estar fazendo é, é, informar os teus dados, bem simples, nome, telefone, melhor horário para atendimento, enfim, para que o pessoal da minha equipe entre em contato com você, e você marque uma reunião comigo, tá, por que eu quero isso? Porque eu quero te provar, eu quero que você me traga a objeção que você quiser, sabe, aí quantas, não, não, aí, né, pessoal, aí você vai ter que pagar para isso, aí eu, aí vai acontecer quando eu estiver aí na tua empresa, né, mas vamos lá, porque eu posso aprovar para você, que qualquer tipo de objeção, eu consigo pensar no mínimo cinco formas de quebrar ela, utilizando essa fórmula que você está vendo aqui, tá, é, bom, mas Fábio, então assim, por que que tu não vai trabalhar mais a fundo nela? Porque isso aqui é técnica, tá, isso que você está vendo aqui é técnica, agora, a objeção, ela não quebra na base da técnica, tá, é, porque a técnica, eu falo assim, que a técnica, ela fragiliza uma objeção, mas o sentimento quebra uma objeção, não é, quando você se conecta, né, emocionalmente com o cliente, não existe objeção que segure, eu tenho certeza que cada um de vocês, que trabalha com venda, já teve a oportunidade, de escutar do cliente assim, ah, pô, eu compro de você, ah, eu sei que até você até vende mais caro, né, mas eu compro de você, eu fiquei oito anos escutando isso, numa distribuidora que eu gerenciei aqui em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina sabe, a Apex foi quem me deu a base, a escola, né, para aprender sobre essa coisa de tirar as pessoas de trás do balcão na farmácia, de fazer o pessoal sair de trás do balcão e atender do lado de fora, é a minha especialidade, é tirar pessoas de trás do balcão e fazer vender no setor de bem-estar, ah, mas eu tenho uma loja de ferragem, eu faço a mesma coisa, porque a técnica vale igual, né, porque claro, a farmácia e o buraco é mais embaixo, por quê? Porque a minha vivência, tinha uma vivência muito forte ali dentro, então eu acabo tendo exemplos mais práticos, de como você sai de trás do balcão e oferece um suplemento, como você sai de trás do balcão e oferece um perfume, como você sai e oferece um, né, um MIP, até mesmo um MIP, que você pode fazer ali, mas eu entendi, e você já deve ter vivenciado isso, você até pode pegar e comentar aí, já aconteceu comigo, e aquela pessoa fala assim, pô, eu sei que o teu produto é mais caro, mas mesmo assim eu compro de você, por que que a pessoa, o que que a pessoa tá comprando de você, você já parou pra pensar? Ela não tá comprando teu produto, ela tá comprando você, ela tá comprando essa conexão emocional, esse gás, essa coisa a mais, esse a mais que você tá entregando ali, é isso que ela tá pagando, né, então nada, nada, absolutamente nada, supera essa, essa, essa força, tá, essa, nada quebra mais objeção do que o emocional, tá, por quê? Eu tenho um pensamento do Fábio Centeno aqui, né, sinto logo vendo, sabe uma coisa? Eu penso logo existo, então, sinto logo vendo, por quê? Porque a venda é, a venda é transferência de sentimento, inclusive nós vamos falar sobre isso, tá, na sequência das aulas aí, fica ligado, nós vamos falar sobre isso, porque a venda é sentimento, é transferência de sentimento, por isso que você nunca pode ter dúvidas em relação ao teu produto, ao teu serviço, se você tiver dúvida, para e comece a estudar, para e comece a escutar pessoas que estão satisfeitas com o teu produto, ou o teu serviço, eu sempre já contei várias vezes aqui, o caso da, uma amiga minha, a Dani, hoje ela é advogada e tal, mas na época ela estava na correria para pagar a faculdade, ela trabalhava na Citroën, e ela vende um C4, né, C4, não se teve, ou enfim, sabe que um C4 foi o carro que deu problema, era montado na Argentina, que assim, que vinha dali, geralmente dava problema, e ela nunca, eu falava assim, mas Dani, pelo amor de Deus, Dani, tu é uma mulher inteligente, como é que tu não, como é que tu não admite que o carro dá problema, e ela, mas meu, virava, vamos ver quantas vezes tivemos discussões acirradas, né, aí depois ela saiu da Citroën e tal, aí um dia nós tomando um vinho, e eu falei assim, não confie numa pessoa que defendia o C4, falei para ela assim, aí ela disse, o que o C4? Aquela era uma bomba, porque, quantas bruxas assim, e se sair da tua casa, com isso aqui de Deus, em relação ao produto, que eu mais vendia, eu ia chegar de manhã e ia titubear na frente do meu cliente, silêncio para esse momento, esse exemplo eu sempre dou, então assim, a Dani me deu uma aula ali, sabe, tipo sobre convicção daquilo que você vende, não permita jamais que alguém fragilize a tua convicção e o teu sentimento em relação ao teu produto, teu serviço, as pessoas falam assim, ai, faz 30%, se é que dá para crescer mais ou menos, e que, eu digo, tu tem alguma dúvida, cara, que tu é capaz de crescer 30% ou mais? Não, porque se tu tem dúvida, né, o que que sobra para as outras empresas, se você não acredita que vai crescer 30% ou mais? Digo mais, se você não acredita, alguém acredita, vai abrir perto de você, vai crescer outros 30% e mais um pouco ainda, né, então crescer você vai, a questão é quanto tempo isso vai acontecer, porque se você não fizer nada, você vai crescer 30%, não, não é, espera virar a inflação ano, 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 você vai crescer, e fazer nada você cresce 30%, a minha proposta não é para fazer você crescer, a minha proposta é fazer você crescer em tempo recorde, você está entendendo? é isso, é isso, e olha, eu demorei, quem é da minha equipe sabe disso, eu demorei a acreditar nesses 30%, eu tinha que pegar e começar a pegar planilha de vários clientes meus, e assim, cresceu, 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 Giovanni cresceu, Marcelo Caloré cresceu, Isabel cresceu, Amarildo cresceu, e eu fui pegando, eu digo, pô, 24%, falei aqui, mas é verdade, eu acho que o que é fato é verdade, eles são uma referência na região ali, é uma rede de farmácia que é uma referência ali, e é merecido isso, até mesmo o cliente tem que saber, entendeu, por quê? Porque se cresce mais é porque vende mais, se vende mais é porque faz, 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 é isso, você não está me vendo, ok? Aqui alguns exemplos, pessoal, eu falo do 100 mil, isso aqui é um treinamento que foi feito em Minas, olha aí, está uma galera aí, tinha, não sei quantas pessoas tinham, mas tinha muita gente, isso aqui é um trechinho de um vídeo, para você ter uma ideia, tem essa galera toda aí, olha só, aqui dá uma ideia, não sei, acho que umas 300, 400 pessoas mais ou menos, tem essa galera aqui, que foi uma imersão presencial com o Fabio Centeno, e tem essa galera aqui, que foi agora recentemente aqui no norte da ilha, de Florianópolis, e tem essa galera aqui, que foi aqui em Joinville, que foram duas turmas, a turma de manhã e a outra turma de tarde, quatro pessoas de manhã e quatro pessoas de tarde, depois eu juntei o projeto, apresentei e a turma está gramando, essa turma aqui, aparecendo na foto aí, essa turma aqui, se continuar no mesmo ritmo que está indo, eles vão passar de 80% de crescimento de venda, em cima da campanha que a gente fez, sabe, então assim, eu não preciso mais me esforçar para me convencer disso, eu já sei que a coisa funciona, então você tem que ter convicção do produto que você vende, do serviço que você oferece, indiferente do tamanho, isso é uma coisa que tem a ver com o dom e com o talento que você desenvolve, indiferente do tamanho do público, eu aprendi a me conectar, então se eu for ter que atender uma pessoa, eu vou entregar o mesmo nível de energia que eu entrego para uma galera assim, se você vai atender, Fábio, como é que eu trago isso para a minha vida? Simples, se você atende um cliente que estacionou um carro de um milhão de reais na frente da tua loja, você tem que atender esse cliente com a mesma energia, com a mesma disposição, com o mesmo nível de engajamento, e você atende aquela pessoa, que você vê nítilmente que ela vai ser mais humilde, porque você não sabe quem nesse jogo vai realmente entregar o resultado, e se você não entendeu isso ainda, você tem que, sei lá, fazer uma libertação, porque por incrível que pareça, em pleno século XXI ainda tem pessoas que têm preconceito em relação a clientes, então a gente, aqui, um exemplo aqui, isso aqui foi em Brasília, com o Emerson ali, dentro da farmácia, dentro da farmácia, faz assim, faz assim, muda aqui, tira aqui, bota esse produto aqui, se nós fizermos esse produto aqui, se nós tínhamos isso aqui, colocar aqui, e o pessoal fazendo e se ligando assim, caramba, é verdade, pô, isso aqui funciona, pô, assim funciona, e realmente mudou, funcionou e a venda aconteceu, tá pessoal? Então, não se considere por tamanho, por quê? Porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, o que eu procurei mostrar para você aqui? Que indiferente do tipo de cliente que você tem, você quebra a objeção, sinta a sua convicção em relação àquilo que você faz, confie naquilo que você faz, confie na sua impulsão, pô, eu estou pensando que eu acho que eu vou trazer o Fábio Centena, cara, medite mais sobre isso aí, sabe, busque essa convicção dentro de você, e confie nisso, sabe, e se você estiver em dúvida, entenda que a dúvida é normal, para isso tem o formulário, preenche o formulário, marque uma reunião comigo, esse formulário, preenchei ele agora, você vai ter entre sexta e sábado, a gente tem aula de novo, você tem entre sexta e sábado, para você solicitar ali, a reunião, então preenche o formulário e envia, que a gente entra em contato com você, e marca a reunião, o reunião dura ali em torno de uns 20, 30 minutinhos, se você quiser que eu tire aquelas dúvidas, objeção aí pode demorar um pouquinho mais, é por quê? Porque na segunda, a gente já tem a outra aula, e assim sucessivamente, então, como eu falei anteriormente, eu posso garantir para você, que eu vou entregar as oito aulas, mas eu realmente não posso garantir, que eu vou conseguir fazer a tua imersão, ainda em 2023, então, é isso realmente, porque eu sou um só, e eu quero realmente poder visitar, aquela farmácia, lá no interiorzão do Nordeste, lá no extremo oeste do Rio Grande do Sul, colocando assim, situações extremas, para você entender assim, sabe, que eu estou disposto em alguns casos, sei lá, eu acho que eu até vou pagar para fazer, por que eu digo pagar para fazer, aí você vai entender, o que eu vou oferecer nessa imersão presencial, nós vamos lá, vai ser um dia inteiro, meu, na tua empresa, então, é o dia que eu vou abrir mão do meu negócio, vou focar no teu, nós vamos fazer um destravamento com a tua equipe, então, não é sobre treinar, o treinamento vai vir depois, aí depois você vai entender já como, mas eu vou aí para destravar, para destravar você, para destravar a tua gestão, para pegar você e jogar a régua para cima, cara, vamos crescer, todos os clientes que eu vou, eu pergunto, eu tive agora no final de semana, no Rio Grande do Sul, eu ainda perguntei, cara, quanto que tu quer vender até o dia 31 de dezembro, isso não estava claro para ele, muito menos para a equipe, para os gerentes, imagina para a equipe, então, assim, quando isso ficou claro, opa, então agora nós vamos atrás desse número aí, então é destravar, pessoal, um desafio de vendas, de crescimento de 30%, então já pega o produto que você quer aí, pessoal, 30% sobre as campanhas, ou se você tem campanha, nós vamos crescer 30% de cima da campanha, aí você fala, vou ouvir tu fazer isso aí, então, me leva aí que eu te mostro, eu te provo, se nós crescemos, nós vamos crescer 30% de cima das tuas campanhas, o que acontece muitas vezes, é que tem gente que nem campanha tem, mas aí não dá, aí nós vamos crescer 1000%, o que eu gosto é quando o cara já tem campanha, o que hoje é raro, a maioria não tem campanha, a maioria das empresas que eu vou, não tem campanha, eles acham que tem, aí eu falo assim, a tua campanha está em cima dos 5 princípios, desafio, prêmio, reconhecimento, celebração, gamificação, não, 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 não tem tudo isso aí, então não é, não é campanha, então isso aí, é outro nome, é outro nome desse negócio aí, a minha campanha, eu acho que um dia tem, no caso da Isabel aqui, que você conseguiu, vai dar 70, se continuar, hoje é dia 8, nós começamos a campanha no dia 1º, como está agora, já está dando 70, 80% de crescimento, então assim, a gente vai passar disso, porque a galera está vendo que a coisa realmente funciona, então esse desafio de vendas, para tutelar o teu investimento, o acompanhamento por 3 meses, com você, nós vamos ter reuniões em dezenagem com você, e um treinamento online para a equipe, aí realmente é treinamento mesmo, vai ter a plataforma, vai entrar, vai aprender a abordar, vai aprender a construir uma oferta, eu tenho uma técnica que chama oferta irresistível, como você constrói uma oferta irresistível, do teu produto, ou do teu serviço, é muito bacana, isso aqui, pessoal, as técnicas valem para qualquer segmento, agora é claro, para a farmácia, a gente consegue esses 30% com muito mais facilidade, por quê? Porque é a minha praia, sabe? Sabe aquela coisa? É a minha praia, eu vou organizando treinamento para uma distribuidora de bebidas, cara, é todo um trabalho, porque eu estou tendo que aprender sobre o negócio, enfim, mas claro, quando é farmácia, crescer esses 30% mais, meu, é muito fácil, você faz o seguinte, você pega o faturamento das suas campanhas, aplica 30%, você vai ver agora o investimento que eu vou te cobrar para ir aí, você faz a conta, e você vai ver em quanto tempo você tira o teu valor, e eu vou treinar a equipe, então falando em investimento, fica assim, olha só, isso aqui é algo que realmente, não tem desculpa, e realmente sabe que não queria assumir o compromisso, não quer assumir o compromisso de crescer, não tem como passar a mão, eu e o Pablo Marçal, não tem como passar a mão na cabeça, 9.500, esse valor aqui, até 10 funcionários, mais 800 reais por colaborador, e aí se passar de 30, aí você tem que alinhar comigo no formulário, então vai lá, preenche o formulário, e aí você já tem uma noção do valor, então é isso, ah, Pablo, eu tenho 5 funcionários, 9.500, ah, eu tenho 10 funcionários, 9.500, eu tenho 11 funcionários, 9.500 mais 800 pila por colaborador, eu acho que está bem claro isso aqui, pessoal, eu procurei fazer de um jeito assim que fique muito simples, ai, Fabio, mas se a minha farmácia é lá no caixa prega do mundo, não sei de onde, quanto é que é o valor? 9.500 mais 800, mas e a despesa por minha conta? Cara, isso aqui eu pensei muito, tá, pensei muito mesmo, só que assim, quanto vale, se eu empatar uns, eu vou ganhar outros, eu vou empatar, vou ter que criar um cronograma, não sei, mas eu tomei a decisão de no mês de junho fazer isso, por isso que eu falei para você, que a minha agenda vai, isso aqui está acontecendo aqui, tem alguns clientes que eu estou mandando contato, falam assim, cara, lembra aquela proposta que eu te mandei, que era 23 mil, então esquece, 9.500, o cara, sério, mas como assim, só que não vai ser 3 dias, vai ser 1 dia só, e tal, tá bom, para ti, então está ótimo, quando é que tu pode vir? Então assim, cara, se faz sentido para você, a hora é agora, a hora é agora, eu não falei, é o meu talento, é o meu virtude, quero fazer isso, quero estar na entrada, e outros projetos, não vou lá, tá tranquilo, não vou lá para ficar vendendo coisa, não é isso, o valor que você vai pagar é 9.500 reais, mais 800 reais por colaborador, se passar de 10, se passar de 30, aí no formulário, assim eu vou alinhar na reunião com você, tá, então, é tudo isso aqui, livre de despesa, tá, só mais uma vez, assim, não vou escutar, só pagar, quanto eu vou te pagar, 9.500 mais 800 reais, como que eu vou pagar isso aí, 50% de entrada, e o resto parcelado em 3 meses, por que parcelado em 3 meses? Porque em 3 meses eu vou te acompanhar, vou ter reunião contigo de 15, 15 dias, vão ser 2 reuniões por mês, nós vamos ter aí 6 reuniões com você, podemos fazer algumas com a equipe, junto podemos, não tem problema nenhum, e a equipe vai receber o meu treinamento online, tá, e treinamento focado em venda, tudo focado em vendas, nada de frufru, é focado em venda, né, abordagem, demonstração, fechamento, as 5 perguntas chaves na venda, o que que é, como é que usa, para que que serve, quem usa, qual transformação, ou seja, focado em vendas mesmo, é o vendedor raiz, tá, então passo 1, agora você acessa o formulário, que o pessoal passou para vocês aí, que eu passei também, tá, passo 1, acessa o formulário, passo 2, agenda, esse alinhamento comigo, então você vai dizer, Fábio, eu tenho X colaboradores, a minha farmácia fica no interior do não sei o que, beleza, vou organizar minha agenda para instalar, quanto que eu vou pagar? Os 9.500 mais 800 reais por colaborador, eu tenho, Fábio, eu tenho 1 colaborador, 9.500, Fábio, eu tenho 30 colaboradores, 9.500 mais 800 reais por colaborador, acho que você entendeu bem isso aí, mas eu tenho 31, bom, enfim, aí quando passou de 30, por quê, pessoal? Porque o passar de 30 não é só a questão do investimento, não, é porque realmente assim, pessoal, passou de 30 colaboradores, muda o formato, muda o formato de abordagem, entendeu? Então eu tenho que entender um pouco melhor, para ver de que maneira a gente pode fazer, eu fiz um treinamento em Socorro, no interior do São Paulo, que tinha 54, acho que 54 colaboradores, lá foi um dos maiores resultados, mais extraordinários que eu já tive, com o Henrique, tem até um vídeo dele, falando, cara, 400 vezes mais venda, no produto específico que a gente fez, lá foi nas vitaminas lá que a gente fez, foi realmente assim, algo maravilhoso, Deus nos abençoou profundamente lá, né? E o passo 3, bora crescer, então é basicamente isso aí, tá pessoal? Estamos aqui no final da aula, não sei se isso faz sentido para você, tem aqueles grupos, né, do WhatsApp, que o pessoal, que vocês recebem os links, você pode chamar por lá, se você tiver alguma dúvida, o formulário vai ser postado lá também, você pode ir lá, clica no formulário ali, você vai ver que, você preencheu o formulário, você não está assumindo um compromisso financeiro comigo, e nem eu estou assumindo um compromisso de imersão com você, não é, ali é para poder filtrar, eu falo assim, é separar o interessado do curioso, entendeu? Por quê? Porque o curioso já não vai, nem vai, não vai, porque ele já sabe o que é, 9.500, nós já dizemos, ah, eu tenho 15 colaboradores, ele vai fazer a conta, quanto é que vai dar? Entendeu? Não é isso, é separar o, curioso ou realmente interessado, é por isso que serve o formulário, tá? Então, se isso fez sentido para você, clica lá, e vamos lá, e se você é um vendedor, uma pessoa contínua aqui, continua conectado, nós vamos na sequência aqui, falar mais sobre as aulas, segunda-feira, toda a quarta, no mês de julho, nós vamos ter uma aula aqui ali, passei um pouquinho, passei três minutos dos 40 minutos ali, mas não vou chegar no 5 minutos, conforme eu tinha terminado. Tá bom, vou ficando por aqui ainda, se você tiver alguma dúvida, tem ali o WhatsApp, tem o link do formulário, depois as aulas vão ser disponibilizadas, tá pessoal? que liga nisso, vão ser disponibilizadas, eu tô organizando uma plataforma, durante todo mês de junho, as aulas vão estar lá, pra quem quiser poder entrar lá, e assistir a, da uma à oitava aula, e aí no final de junho, aí a gente irá do ar, e ela vai ali, especificamente para os meus clientes. Tá bom, vou ficando por aqui então, um abraço pra vocês, bom demais, sempre estar aqui, isso aqui me energiza, né, muito, mais energiza, mais ainda quando eu tenho oportunidade aí, no seu negócio. Tá bom, fico por aqui então, meu abraço, Deus abençoe vocês, o Stefan ali, falei, que o Stefan é um cara extraordinário, se você quer, né, consultoria de pequena rede, pra isso, financiar, e o Stefan é o cara, tá, fiquei sabendo disso hoje, né, o Stefan estava falando, eu ainda falei pra ele assim, tá, como é que eu posso, onde que eu posso, achar, porque eu tenho cliente, dependendo desse perfil, que eu vou poder, é uma pessoa que eu conheço, vir, começar um negócio, ver esse tipo de farm aqui em Blumenau, eu fiquei muito feliz de ver o Stefan, uma pegada, de escala, crescendo aí, é isso aí. Aí o Ricardo da minha equipe, né, você pode chamar ele assim, e alinhar com ele, tá, Luciano também, eu vou ficando por aqui, Deus abençoe vocês, e até segunda-feira, na nossa próxima aula. Vamos juntos.